casa pra casa. Não existe ritual certo, não existe ritual errado. O que existe é preservar a memória e a tradição de sua casa, de seu axé. O lorogum da maneira que você faz está certo, porque foi o que você aprendeu com seu pai e com sua mãe. E deve preservar isso. Não se deve estar fazendo comparações e procurando o certo ou errado. Se você faz parte dessa casa, siga a doutrina dessa casa. Porque o que importa pra você é a sua casa, não a casa dos outros. A casa dos outros são locais de respeito, onde você deve respeitar o que eles fazem lá. Mas para você, o importante é o lorogum da maneira que é feito na sua casa. Tá bom, meu povo de axé? Então tá bom. Como é quarta-feira, mesmo sendo quarta-feira de cinza, eu não poderia encerrar esse vídeo falando e pedindo força, proteção, amparo, boa sorte, que o nosso pai Xangô seja misericordioso e que afaste toda a energia negativa de nossa vida, né?